Pessoal, esse é o terceiro vídeo do Orfeu no QGIS para aprendizagem de máquina. A gente já tem os polígonos, se você não sabe como gerar esses polígonos, vê o vídeo anterior. E agora eu vou começar a usar o Orfeu efetivamente. Então reparem ali que tem um monte de opção do Orfeu, o ATB, Orfeu Toolbox. E eu vou usar, e você tem que usar nessa sequência, essa opção de estatísticas de classes do polígono. Isso aqui vai ser usado em um outro módulo a seguir, então você tem que fazer isso aqui. E vai, na verdade, pegar, você clicar aqui, você vai, seleciona essa imagem sua, já referenciada. Seleciona ali o shapefile com os polígonos de treinamento. Ele vai te dar algumas estatísticas, que eu vou mostrar aqui a pouco. A classe, o fieldname é o ID, que é da sua classe, onde você tem informação. Você vai lá na pasta onde você está colocando as suas coisas, e cria um outro arquivo lá, do tipo XML, tá? O XML, onde ele vai colocar essas estatísticas que eu vou mostrar daqui a pouco. Dá uma olhada aí se não deu nenhum erro, ele dá sempre as mensagens, é bom você ficar de olho. Aqui sim, e é daí, se você não tivesse salvado, que eu falei no vídeo anterior, tem que salvar o shapefile. E aí, ele vai gerar esse XML, que eu abri no editor qualquer, e olha o que ele te dá. Lembra que o 1 é a classe das árvores, o 2 é aquela classe das estruturas, construções, e o 3 é o gramado. Então a gente mostra aqui, aqui na classe 1, você tem 20.961 pontos, ou pixels, dentro daqueles dois polígonos que você usou para essa classe. Então a gente dá uma informação do quanto você tem aí, de amostras possíveis. E essa é uma coisa bacana do ATB, do Orfeu, é que você pode fazer uma amostragem dentro desses polígonos. Então você não precisa se preocupar muito com o polígono em si, desde que ele tenha as classes certas, você pode de repente selecionar toda a área que você tem disponível, e depois dessa área você vai, aleatoriamente, selecionar uma parte. Mas para fazer isso, você precisa antes pegar essas estatísticas e gravar em um arquivo. E ele mostra também as estatísticas pelo polígono. Lembra que são seis polígonos, dois para cada classe? Então cada polígono desse tem... Olha, o primeiro tem 18.362. Então eles têm tamanhos diferentes. Então é isso aí que você gerou. Você tem que fazer a mesma coisa para o teste. E aqui, ó, é importante... Daqui a pouco eu mostro para o teste, mas você vai ter que extrair essa estatística do teste também. Daquele outro arquivo de teste, não. E aí você tem... A parte que você vai fazer realmente, todos esses pontos que você tem à sua disposição, pegar uma amostra deles. Aqui no Input Image é a imagem georreferenciada que você vai colocar. Aqui é o Shapefile, né, com os polígonos, o Input Vector. Aqui é aquele arquivo que você acabou de gerar. Tem que saber onde é que você guardou. Aqui é uma coisa bacana. O tipo de amostragem pode ser aleatória, ou senão ele vai pegar um ponto, tipo, a cada um metro, dois metros. Então ele vai pegar regularmente. Então ele vai fazer uma amostragem, tipo, regular. Tipo, um reticulado. Então ele vai pegar os pontos com a mesma distância um do outro. Que é diferente do aleatório. Embaixo tem esse diter aqui que você muda essas distâncias. É opcional. E aqui tem a estratégia de amostragem. É sempre uma estratégia. Que tem várias, cara. Isso aqui é muito bacana. Essa Smallest aí faz o seguinte. Vai pegar a classe que você tem menos pontos. Certo? E para todas as classes vai pegar essa quantidade. Então você tem uma classe lá que o gramado nosso tem menos. Se tiver mil nesse gramado, você vai pegar mil das outras. Então você está fazendo uma amostragem, você está balanceando a classe de treinamento. Para quem conhece a aprendizagem de máquina. É o que você está fazendo, é balanceando por baixo. Por baixo. Pegando o que tem menos. Você pode, ao invés disso. Outro importante. Você não precisa usar. E nesse caso nem deve usar. Se a sua estratégia é Smallest, no treinamento, o teste você não deve usar. Senão você vai estar balanceando artificialmente o seu conjunto de teste. Isso é perigoso. Ou você pode aqui, só para mostrar, eu usei essa constante aqui. Que você fala quantos pontos você quer de cada classe. Eu usei essa aqui porque eu quero que você veja os pontos. E se eu pegar muito ponto, não dá para você enxergar muita coisa. Então constante aqui você... Dependendo da estratégia, você pode ter que passar algum parâmetro diferente. Aqui é o número de amostras por classe. Então tem outras lá. Tem no manual do OTB, você acha as outras coisas. Você pode pegar todas as amostras, por exemplo. Ele pega todos os pontos que tem dentro do polígono. Aí você tem que pegar agora a saída. Você tem que indicar onde você quer guardar agora esses pontos. Vai ser um shapefile também. Só que em vez de polígono, é um shapefile de pontos. Toma cuidado com os nomes que você vai dando para esses arquivos. Para você poder lembrar depois. Eu chamei de treinamento. E aqui tem um outro arquivinho que ele gera aí. Com algumas informações relacionadas aos percentuais que ele pegou de cada classe. Isso aí você pode salvar no arquivo para abrir fora. Ou dá uma olhada. Depois que você executa, ele manda lá nas mensagens de log. Isso aí que eu estou mostrando. Está vendo? A classe 1, ele pegou 20 pontos. De 20.961, que equivale a 0.00095. Então, percentualmente, para essa classe, como tem mais, o percentual é bem menor do que as outras duas. Então, ele te dá esse tipo de informação. Você pode escolher por percentual também, que eu vou mostrar daqui a pouco. Se você quer 10% de cada uma, ele vai pegar 10% de cada uma. Então, a quantidade não vai ser fixa, mas a taxa vai. Sempre cuida para ver se não deu erro. E aqui eu estou mostrando. É por isso que eu peguei só 20. Eu estou mostrando no primeiro polígono ali, que é regular. Aquela opção que a gente escolheu. É um pontinho. Repara que nos outros polígonos, como eu mandei pegar 20, pode ser que ele não consiga distribuir bem bonitinho aí. A cada 10 pixels, sei lá, numa distância igual entre eles. Então, por isso que nos outros polígonos ficam meio bagunçados. É porque o polígono é um pouco menor ou muito torto. Então, não fica tão bonitinho. Porque ele tem que completar o que a gente pediu ali. Que eram 20 por classe. Aí você vai pegar o teste agora. Fazer a mesma coisa para o teste. Você tem que pegar aquelas estatísticas primeiro, não esquece. E aqui só no teste, você tem as opções todas que tem que preencher. Aqui eu usei o percentual, está vendo? E escolhi 1%, 0,1, certo? Que é 1%. E escolhi também o aleatório ali, ó. Ao invés daquela outra opção que fica tudo bonitinho. E aí ele mostra, está vendo? Como mudou aqui para o teste. Agora os percentuais são iguais, é 1%. Só que é o 316. Ele pegou 316 pontos da classe 1, 338 da classe 2 e 98 da classe 3. E aí está. Ele mostra depois esses pontos aí, está vendo? Então todos esses pontos. Pegou pontos diferentes para cada um. E você pode brincar com essas coisas aí. Vai depender da área, da revista que você publica. Como é que os caras fazem esse tipo de amostragem. O que for melhor para você. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí Amém.